Boa tarde Piazala, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje é dia, deixa eu abrir meu calendáriozinho aqui pra mostrar pra vocês, ó, 25 de julho de 2022, hoje eu recebi os últimos dividendos que tinha pra eu receber na minha conta, então fechei os meus dividendos e proventos recebidos desse mês e eu quero mostrar aqui para vocês, beleza? Beleza? Então, é... vou começar aqui pelo que eu recebi no dia 1º, foi referente a 22 cotas de Itaú SA, né, Itaúsa 4, eu recebi R$0,44, aí eu fiz algumas operações aqui na bolsa, né, esse mês, e daí depois lá do BCFF11 de 10 cotas eu recebi R$6,00, MAU11, R$5,04, VILG11, 11 cotas R$7,81, VINU11 com 14 cotas R$4,76, VISC11 com 6 cotinhas R$4,20, XPSF11 com 167 cotas R$11,69, E o último hoje, XPML11, 8 cotas R$5,52, então, obviamente o XPSF11 é o que eu mais recebi, mas é o que eu tenho mais patrimônio alocado, eu vou mostrar pra vocês a minha carteira de investimentos aqui, hoje é isso aqui, R$11.668,58, eu tenho basicamente R$6.073,77 em ações, R$5.574,30 em FIIs, em fundos imobiliários, vou investir um pouquinho mais em FIIs no próximo mês, né, pro mês de agosto, então, vou tentar dar uma balanceada nessa carteira, ficar 50-50, tem um pouquinho lá em criptomoedas também, mas é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. E aí, e você, quanto que recebeu de dividendos esse mês? Já tá recebendo os primeiros 50, já tá recebendo os primeiros 100, como é que vocês estão caminhando aí? Ou, quem sabe, eles já estão mais pra frente que eu, né, já estão recebendo um salário mínimo, dois, três, e já estão caminhando pra liberdade financeira. Então, deixa aí no comentário, e eu vou ficar bem feliz. Valeu, pesada, tchau, tchau.